O novo livro do escritor Chico Lopes foi lançado nesse sábado 22 de julho na livraria Porão. Vozes do fundo do poço é o 18º da carreira dele e o 3º de poemas. O livro, dividido em dois blocos temáticos, Dança das Sombras e Pequenas Luzes, tem 104 páginas. E a capa é um quadro, Noite Mineira, inspirado em Guimarães Rosa e pintado pelo próprio autor. Exatamente, porque o fundo do poço é uma metáfora que a gente usa sempre, né? Ah, estou no fundo do poço, quando você está ou duro, ou triste, ou deprimido, ou a vida te afetou demais, ou você está sem dinheiro, aquela coisa toda. O fundo do poço é uma situação, às vezes econômica, às vezes política, às vezes existencial, e ao mesmo tempo ela serve como metáfora, porque eu uso muito a imagem do poço nos meus poemas. Então, esse poço é um símbolo, né? E esse poço sendo um símbolo, as vozes que estão dentro dele, que vêm do fundo do poço, são as vozes dos inconformados, dos poetas, dos malucos, dos que insistem em fazer arte num país que não valoriza a arte, né? Então, eu acredito que esse título é muito significativo e muito simbólico. Chico é um escritor, para mim, um dos maiores escritores daqui de Poço de Caldas, com uma vasta publicação, já com a gente tendo a alegria de estar lançando o vigésimo livro dele aqui na Livraria Porão, As Vozes do Fundo do Poço, já tendo ganhado o prêmio Jabuti em 2012, com o seu romance O Estranho no Corredor. Então, para a gente, é uma alegria imensa estar trazendo esse escritor para estar lançando esse seu livro de poesia, do qual eu tenho a felicidade de ter um poema dedicado a mim, que o Chico dedicou aí. Então, para a gente, é essa grande alegria estar recebendo aqui na Porão, nesse espaço que a gente criou para fomentar a literatura, fomentar a cultura, aqui na nossa cidade de Poço de Caldas. O primeiro livro dele foi lançado na minha casa, por circunstâncias que eu tinha uma moradia mais próxima, e nós já éramos velhos amigos ao conversarmos sobre os filmes apresentados lá no Instituto Moreira Salles. Então, não são só os livros, é o conhecimento, é o saber, é o cinema, é uma poesia, são as janelas que se abrem para o conhecimento, né? E o livro é um desses? Ler um livro é muito bom porque você amplia seus horizontes, você fala melhor, você tem acesso a vários autores, várias histórias, e você, assim, vive através das histórias também. É muito bom para aumentar a criatividade e entretenimento de boa qualidade. E aí E aí E aí E aí